A segurança pública tem solução? Tem, a partir do respeito e valorização dos seus policiais. O policial tem que ser bem selecionado, bem treinado, bem pago e bem fiscalizado para que possa cumprir efetivamente o seu papel. Chega da polícia civil ser desmantelada, chega da polícia civil ser desmotivada. Alguém que lute pela polícia civil efetivamente tem que ser alguém que conheça os problemas da polícia civil e saiba apresentar soluções. Na hora do seu voto, você tem a opção. Vote o delegado Marcos Carneiro, alguém que vai lutar por você na Assembleia. Muito obrigado.